Mas a verdade, senhor Sérgio, é que o senhor é um capanga, capanga da milícia, capanga da família Bolsonaro. Deputado Glauber, só um pouquinho, calma, só um pouquinho, calma. Deputado Glauber, todas as críticas dentro do limite de urbanidade, elas têm sido aceitas aqui na comissão, eu sei que é o estilo de vossa excelência. E eu não tenho outra coisa a dizer, a não ser chamar um ministro da justiça, que blinda a família Bolsonaro em relação a esses temas, de capanga da milícia. É isso que ele é. Vossa excelência tem a palavra. O senhor não tem fato, o senhor não tem argumento, o senhor só tem ofensas. O senhor é um desqualificado para o exercício desse cargo. Deputado, deputado, a sessão está encerrada. A sessão está encerrada. Deputado, deputado, deputado.